Uma sessão especial da Assembleia Legislativa homenageou os atletas catarinenses que representaram o Brasil nas Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio e no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, realizado em Lima, no Peru. A solenidade contou com a presença de atletas de diversas modalidades, dirigentes de entidades esportivas estaduais, técnicos que atuam na preparação de equipes em Santa Catarina, deputados estaduais e o governador do estado, Carlos Moisés da Silva. Nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil conquistou a 12ª colocação com 21 medalhas, o melhor resultado da história. Nas Paralimpíadas, não foi diferente. A delegação brasileira ficou em sétimo lugar com 72 medalhas. Já em Lima, o Brasil encerrou a participação no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, na primeira colocação geral com 40 medalhas. E essas importantes conquistas foram possíveis com a ajuda de vários atletas catarinenses. Entre eles, a estudante de Itapiranga, Tainara Mez, que integrou a equipe brasileira medalha de prata no revezamento 4 por 100 durante o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20. Na sessão do parlamento, Tainara falou em nome dos homenageados e destacou as dificuldades e realizações presentes na vida dos atletas. É difícil, é difícil se manter atleta, por conta de que muitas vezes a gente não recebe pelo que a gente faz, pelo que a gente treina, pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. Porém, é o que a gente ama fazer, então, se é o que a gente gosta, nenhuma dificuldade, dificuldade não é nada. Ao todo, foram 58 atletas, técnicos e dirigentes esportivos homenageados. Entre os que receberam presencialmente a honraria estão os atletas Rodrigo do Nascimento, que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, na modalidade Atletismo 100 metros, e Manito Silva, que participou das Paralimpíadas, na modalidade Tênis em Cadeira de Rodas. Ter o meu estado, próximo da minha cidade, nos homenageando, isso é excelente para mim e acho que para todos os outros atletas que estão aqui e também querem chegar em uma Olimpíada. Estar recebendo esse retorno, ele é muito importante porque, particularmente para mim, mostra que todo o esforço, toda a dedicação que a gente tem e deixa dentro das quadras está sendo um reconhecimento. Então, é muito importante esse modo, esse reconhecimento para a gente que é para atleta. A sessão especial foi proposta pelos deputados Marlene Fengler e Mauro de Nadal. Em seus discursos, eles enfatizaram a importância do reconhecimento do parlamento aos atletas catarinenses que trouxeram bons resultados ao estado e também ao país. É um orgulho para nós catarinenses termos tantos atletas aqui se superando, mostrando o nosso potencial no esporte, mostrando o nosso potencial de superação. O esporte promove a inclusão, a união, o trabalho em equipe, as pessoas se superam. É muito legal e essa é a intenção hoje aqui, homenagear essas pessoas, esses heróis aqui do nosso estado que nos representaram brilhantemente. A gente sabe do sacrifício, do esforço que cada atleta dedica para tentar buscar a excelência dentro daquele esporte o qual ele representa. Então, estar nesse momento, em nome do parlamento catarinense, parabenizando todos esses atletas, é algo primeiramente de orgulho para nós parlamentares, mas de uma imensa alegria, porque é um mínimo de um reconhecimento a essas pessoas que para nós são muito valiosas. Obrigado. 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 Obrigado.